Eu estou aqui há 26 anos. Fui alcançado pela Rádio Canção Nova, com o ouvido peixão do rádio, porque eu queria escutar essa mensagem de salvação, que me fazia bem. E a Canção Nova, para mim, foi e é um instrumento que Deus se utilizou para me salvar. Pessoas patrocinavam a rádio para que ela levasse a salvação de Deus até mim. Se eu experimentei a salvação, eu também quero ser instrumento desta salvação, experimentada para que outros também possam experimentar. O mérito não é só nosso. O mérito é nosso e é seu. Porque sem a sua participação, a minha vida não teria sido alcançada. E a vida de tantos outros não seriam alcançadas. E sobre você, por intercessão de São José, vem a benção deste Deus que é todo poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.